Amigos internautas, tem razão a senadora Elisiane Gama ao manifestar no Twitter sentimento de revolta ao saber que oito capitais brasileiras tiveram que interromper a imunização da primeira dose por falta de vacina. Para Elisiane, há negligência do governo federal, que tem deixado a população sem proteção. Um misto de irresponsabilidade e crime muito triste, diz a senadora Maranhense. Triste e injustificável, digo eu. Uma das características marcantes da crise que envolve o combate à pandemia de Covid-19 no Brasil, com sua montanha de erros acumulados, é a dificuldade do Ministério da Saúde em assumir a sua função coordenadora. As dimensões continentais do nosso país e suas desigualdades gritantes exigem dos gestores, em especial nos momentos mais agudos, como o atual, competência na hora de lidar com as dificuldades e entender a necessidade de cada região, estado ou cidade para adotar as medidas certas e no momento adequado. Infelizmente, o contrário do que se tem visto no processo de vacinação, que volta a enfrentar um quadro delicado, com pelo menos oito capitais anunciando a suspensão do atendimento por falta de imunizantes. O Brasil, talvez seja o país do mundo, que melhor dispõe de uma estrutura de saúde pública com condições plenas para atenuar os efeitos perversos de um quadro de dificuldades como este atual, pela capilaridade extraordinária do SUS e pela sua ideia-conceito de garantir a universalidade dos serviços. No entanto, é gritante a falta ou incapacidade de gerenciamento do governo federal. Já no quarto ministro, desde quando a pandemia foi oficializada pelas autoridades mundiais, em 11 de março de 2020. É paradoxal que os apoiadores do governo tentem fazer parecer o contrário, comemorando os 136 milhões de brasileiros que receberam a primeira dose da vacina até ontem, e desconsiderando que o número, expressivo que seja, nos coloca numa vergonhosa 76ª posição mundial quando considerada a relação por cada 100 habitantes. Algo inexplicável, se considerada a estrutura de que dispomos e a boa predisposição do brasileiro à vacinação, numa realidade em que vários países se deparam com a forte resistência dos seus cidadãos à alternativa da imunização. O problema está na incompetência do governo Bolsonaro, que resultou no colapso de hospitais, falta de oxigênio, atrasos na vacinação, fechamento das fronteiras aos brasileiros, e até agora só conseguiu vacinar 18% da população. Sigamos em frente, com força e fé.